Estamos aqui na RO479, que dá acesso de Rolim de Moura a Cacoal e também o município de Jiparaná. A gente vê que aqui existe já um bloqueio feito pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão insatisfeitos com o resultado das eleições, não concordam com o resultado das eleições. E como em todo o Brasil, inclusive no estado de Rondônia, vários pontos da BR-364, existem pontos de bloqueio, aqui também não é diferente. Essa é a RO479, nós vemos aqui que tem caminhões, carretas e inclusive também já muitos pneus que estão ali, já amontoados e muita gente também participando aqui desse bloqueio. Estão aqui já bloqueando, não passa ninguém, a ideia realmente é fechar tudo, fechar geral e evitar aqui o trânsito na 479. O propósito de fechar aqui é resgatar a nossa nação. A gente acompanhou um processo eleitoral, que foi um processo super conturbado, super suspeito. A sociedade civil organizada fez N reivindicações no período pré-eleitoral, nenhuma delas foi atendida, foram negadas com as justificativas menos plausíveis possíveis. No decorrer da campanha eleitoral, a gente presenciou irregularidades mil, e sempre que questionado era uma justificativa mais encabida do que a outra, e chegou onde chegou. Então o nosso intuito aqui é justamente resgatar a nossa nação. Não viu auditoria, não viu nada do que foi feito. O que a gente aguarda é justamente isso. Parece que tem aí algumas auditorias, algumas empresas independentes aí contratadas, que estão fazendo, foi feito no primeiro turno, estão fazendo agora, e é justamente isso que a gente está esperando. Eu, particularmente, eu creio que é o sentimento comum, não existe razoabilidade nenhuma em você entrar dentro de um presídio, retirar um presidiário, né, de dentro de um presídio, sem a mínima condição de ser absolvido, então se você não tem condição de absolver, você diz não. Então a gente descondena, vamos alegar aqui um erro técnico, cinco anos depois de você iniciar um processo, você descobre que um processo inicia com um erro técnico lá na origem. Isso não tem a mínima lógica. E aí não, agora você tira o cara de dentro de uma cadeia, transforma o cara em elegível e coloca o cara para disputar a eleição. A gente entende que não há razoabilidade nenhuma nisso. A gente entende que a nossa nação, ela não vai aceitar isso, não tem razoabilidade no acontecido. A reivindicação é livrar o Brasil da comunização, como está acontecendo nos países vizinhos do projeto Foro de São Paulo, que tem convocado as nações para se tornarem presidentes comunistas, para comunizar essas nações, do tal socialismo, que o fim é o comunismo, trazendo miséria, onde os psicopatas assumem o poder, ficam com a riqueza de todos e de tudo, e o resto é nivelado. Não há diferença social, mas eles não dizem que são todos nivelados na miséria. Nivelados por baixo. Por baixo. Eu vi uma cubana que fugiu para os Estados Unidos na live, dizendo que ela ficou impressionada como a cabeça dela mudou lá nos Estados Unidos. Porque lá em Cuba, eles só pensam em comida. Não tem comida para o dia seguinte. Essa é a preocupação. Como disse o Lula mesmo. Que o pobre não pensa com a cabeça, pensa com a barriga. A fome leva o ser humano a um instinto de sobrevivência. E isso nós não podemos aceitar no nosso Brasil. Seu Nelson, você acredita que essa mobilização, que não está acontecendo só aqui em Rondônia, está acontecendo no Brasil inteiro, pelo menos paralisações já acontecem em mais de 15 estados, paralisações nas rodovias, é possível que mobilizações como essa possam surtir efeitos com relação ao resultado das urnas ontem? A gente espera que sim. Porque o único país na América Latina que ainda não foi empossado um presidente de esquerda comunista foi o Equador. Por quê? Porque eles foram eleitos por essa fraude, por essa manipulação da mídia, fazendo a cabeça do povo com um monte de mentiras. Mas quando isso aconteceu, o presidente do Equador, comunista sendo eleito no primeiro turno, o povo se levantou e se manifestou e não aceitou a posse deles. E foi convocada uma nova eleição. Então, o Equador é um exemplo para nós e nós precisamos nos aferrar nisso e prosseguir para que a vitória seja do povo brasileiro, povo que trabalha, povo justo e honesto. A festa tem que ser nossa, não das comunidades de favelas bandidas ostentando metralhadores e dando tiros para cima e nem nos presídios brasileiros fazendo a maior farra lá porque sabe que agora o Lula prometeu que vai liberar todos os presos que não foram julgados ainda. Sabe quanto isso vai dar? 400 mil bandidos soltos. Quando 40 mil são liberados nas saidinhas de fim de semana, o dia dos pais, o dia das mães, o que acontece? O povo brasileiro não aguenta tanta criminalidade. Imaginou 400 mil liberados no Brasil à vontade até esperar o julgamento que não anda ligeiro nesse país? O povo brasileiro está ferrado. Ainda na noite dessa segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que forças policiais tomem todas as medidas necessárias para desobstruir rodovias bloqueadas por protestos de caminhoneiros que estão ocorrendo em contestação à vitória do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de domingo. Moraes também intimou diversas autoridades a tomarem providências, principalmente o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, sob pena de ser multado em R$ 100 mil por hora. Moraes também intimou diversas autoridades Moraes também intimou diversas autoridades em R$ 100 mil por hora. em R$ 100 mil por hora. Moraes também intimou diversas autoridades Moraes também intimou diversas autoridades